A mentir mesmo? A mentir A mentir Tu a mentir? Sim Eu canto mais Eu não canto Eu não canto assim É só eu Aí que a gente está cantando a melodia com a plateia Vem Não é só ele matar a gatinha e o velho que não se mexer Nham Comenta Hoje Eu tenho que envergonhar Esse cara Esse nem tem voz pra falar É eu Então eu da viada Já Será que vai matar Não tem que ter que prescrição Vós Eu estivesse em tocar Quem é que o Pedro Vitória Eu